Música eu estou com a vista cansada eu estou 80 eu não estou nem percebendo ué, nós estamos na xin tomei vamos entrar na xin tomei ué, eu estou dormindo peraí ué, eu li ali xin tomei ué, eu estou voltando ué, xin tomei ué, xin tomei ué, 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 ué ué, ué, ué 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 ué, 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 ué Você não vai me deixar, ela fala até o preço É, mas achei que tomei, é só isso Passou já O que? Aqui tá certo? Eu não tô na contramão, não? Mas aí eu vou pra onde agora? Ela não fala? O que que tá escrito lá atrás? Tóquio Lagunha Mas ela tinha que ter falado, né? O que que tá escrito lá atrás? Ei Tchau 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 Obrigado.